Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou aqui com o... Com o Alan. Geralmente tenho compartilhado aí um pouco do que eu sei a respeito do mundo dos games, escrevendo alguns reviews de jogos de luta aí com o Meia Lua. E tô com a oportunidade aqui de estar acompanhando o Caio nesse vídeo sobre um assunto bem interessante, né Caio? Bem interessante, que tá deixando a gente bastante ansioso, porque a gente tá aí na semana da TGA, meu amigo, e saíram rumores aí, vazamentos talvez bombásticos de Mortal Kombat 11, e que, cara, deixa todo mundo de cabelo em pé. São informações que se forem em reais, esse vai ser provavelmente um dos melhores Mortal Kombat que já fizeram, cara. Sem sombra de dúvidas, cara. Então, antes da gente comentar todas essas informações que saíram aí, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, nosso canal, nas suas redes sociais e também ativar o sininho, gente, pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Isso é muito importante, regra do YouTube. Se não ativar o sininho, você não recebe a notificação. Sem mais delongas, meu querido Alan, vamos aqui falar dessas informações bombásticas que saíram aí do novo Mortal Kombat, e eu te dou aí a palavra, cara, pra você começar a falar disso. Vamos começar pelas boas notícias? Sim. Porque tem notícia ruim no meio, mas eu acho que a melhor notícia que a gente recebeu aí foi da possibilidade do próximo jogo ter um modo de aventura no estilo Shaolin Monks, né? Então ele vai ser um modo paralelo ao modo de história normal, e esse modo Shaolin Monks vai ser um modo de aventura em que você vai poder jogar provavelmente sozinho na sua casa ou co-op local, ou inclusive com cooperativa online. Isso eu acho uma interação super interessante aí pra trazer pro jogo. Cara, imagina que louco um Shaolin Monks novo. Cara, isso é muito insano, porque é meio que as preces dos jogadores sendo atendidas aí, né? Pelo menos os fãs de Shaolin Monks que estavam ansiosos por um Shaolin Monks 2, e eles incorporarem isso no Mortal Kombat 11, cara, vai ser muito show. E esse modo de aventura, pelo que eles falaram também, você vai poder criar o seu próprio personagem, e daí a campanha com esse seu personagem personalizado vai seguindo os mods do Shaolin Monks lá do primeiro 1, né? Que a gente conhece. É, essa seria uma outra grande inovação, algo diferente de tudo que a gente viu até hoje, de desenvolvimento da Netherrealm, né? Até hoje, o máximo de customização que teve aí foi aquilo que a gente viu no Injustice 2. E aí eu já pego o gancho pra próxima notícia, que é a possibilidade da gente ter as lootboxes e o sistema de customização da forma como foi feito em Injustice 2. Isso é um padrão da Netherrealm já, na verdade, né? Tudo que eles fazem num jogo anterior deles que deu certo, eles sempre trazem pro jogo novo com algumas melhorias. Então eles devem, com certeza, trazer coisas do Injustice 2 que deram certo lá, como é esse exemplo, né? Dos lootboxes e tal. Uma outra coisa que eu fiquei pensando com relação a esse Shaolin Monks, né? Esse modo de aventura aí que vai ser no estilo Shaolin Monks. Eles terão que trabalhar bem nisso pra poder ficar bem legal porque eu acredito que os fãs mais chiitas, vamos dizer assim, do Shaolin Monks, não devem curtir muito a ideia de ter um modo no estilo desse jogo incorporado ao game, entendeu? Pra nós, assim, tipo, eu acho bacana pra caramba, sabe? Porque vai ser um jogo muito robusto, cheio de modos aí pra gente poder experimentar, além do modo online também, mas eles terão que trabalhar muito bem isso aí, cara, porque senão realmente a comunidade e os fãs mais chiitas vão chiar. Existe uma grande preocupação em cima disso, mesmo porque, se a gente for pegar, não existe um histórico muito bom de modo de aventura dentro do jogo de luta dar certo. A gente tem o Tekken Force, tinha lá no Tekken 3 como referência de como a coisa pode dar errado. Se bem que era divertido, mas não era o padrão mais adequado pra um beat-em-up, pra alguma coisa de aventura, né? Como era a proposta do Tekken Force, né? Um outro detalhe bem legal que saiu aí, cara, nessas notícias, né, nesses vazamentos, é que o Mortal Kombat 11 tá sendo produzido já há 4 anos, né? Diferente dos jogos anteriores aí, que tiveram mais ou menos 3 anos de desenvolvimento, então a gente tem aí um ano a mais pro Mortal Kombat 11, que inclusive tá sendo desenvolvido na Unreal Engine 4, e os anteriores aí, né, o Mortal Kombat X e tudo mais, o Injustice 2, foram feitos na 3, então a gente pode esperar um belo boost gráfico, cara. O Lick fala que os conceitos do jogo começaram a ser desenvolvidos logo depois que foi terminado os conceitos do Mortal Kombat X. Então você tem um bom tempo de desenvolvimento aí, Unreal 4, ela traz uma potência gráfica maior, e uma possibilidade de uma implementação gráfica muito mais interessante, e vai permitir que eles trabalhem inclusive, que é um outro aspecto do Lick, que é a questão das transições de animação. Pode ser que nesse próximo Mortal Kombat a gente veja combos que são muito próximos do que era visto, por exemplo, no Ultimate Mortal Kombat 3, que você tinha aqueles combos em senos com animações únicas. Se a gente for tração paralelo, nenhum jogo de luta até hoje conseguiu tração paralelo de combos da forma como era dentro do Ultimate Mortal Kombat 3, né? É, isso é uma coisa que vai ficar bem interessante de se ver, né? Mais fluidez nos movimentos e uma continuidade mais, digamos, real dos golpes, assim, né? Porque, é igual a gente tava citando antes da gente começar, jogos como o Deception mesmo, o Armageddon, a gente tinha os movimentos dos personagens um pouco duros ali, quando a gente utilizava eles durante as batalhas, né? Então, eles sempre têm buscado essa fluidez nos combates e tal, aquele negócio da porrada mais plástica, né? Da gente sentir que tá pegando. A gente sentiu essa evolução do 9 pro X, então isso vai ser uma coisa que eles vão dar um boost muito violento no 11, eu acredito. Mas não para por aí as novidades, meus queridos, porque agora, com relação ao modo história, né? A gente falou do modo Adventure que vai ter, mas também tiveram vazamentos aí com o que pode acontecer com o modo história que a gente tá acostumado lá com o gamer, né? Que provavelmente, provavelmente não, né? Eles vão fazer isso, eles vão dar continuidade no que foi ali no X, que quando termina o Mortal Kombat 10, a gente vê que o Raiden foi corrompido. A gente vê aquele Raiden com as vestimentas negras, que a gente já viu aí nos Mortal Kombat anteriores, até no 9, né? Antes dele dar aquela mudança no tempo, o salto no tempo lá que dá um reboot na história, a gente vê o Raiden com as roupas negras. Então, basicamente, voltou aquele personagem ali, e ele vai ser meio que o vilão, vamos dizer assim, juntamente com outros dois personagens aí, meu querido. O Raiden, ele vai tá punindo, provavelmente, os caras que vão tentar invadir a Terra, e pode ser que esses outros dois personagens sejam o Imperador Liu Kang e a Imperatriz Kitana, como foi terminado ali. Mas tem uma notícia muito interessante aqui, que é a probabilidade de ter Reiko dentro dessa história, Shang Tsung, e trabalharem um pouco mais no Kotal Kahn. Mas eu vou trazer o Reiko aqui pra gente conversar, porque, cara, eu gosto muito do Reiko, ele é um personagem que, pelo menos lá no Mortal Kombat 4, pareceu ser algo muito legal pra ser explorado, então, fale do Reiko. Então, essa questão do Reiko mesmo aí, até mesmo do Kotal Kahn, dele ter mais importância na história, né? Porque ele já teve um pouco aí no Mortal Kombat 10. Eu acho muito legal mesmo eles explorarem esses dois personagens, e a gente vê a volta do Shang Tsung, né, cara? Que não apareceu no 10. Então, pô, o Feiticeiro, ele é muito foda. E você vê o nível de poder do Reiko, né? A importância do personagem, principalmente nas HQs do Mortal Kombat 10, que eu recomendo pra quem não leu até hoje, cara. Pegue e leia. Porque, na história do Mortal Kombat 10, o jogo, a gente não tem nada do Reiko. Eu acho que ele é citado em algum momento, não lembro mais. Mas o Reiko não é o vilão ali. É uma outra história, basicamente. Porém, as HQs do Mortal Kombat 10, ele se passa antes da história do jogo. Então, a gente tem o Reiko ali dentro do lore, e é explorado esse lado dele de vilão, entendeu? Inclusive, ele tem uma treta com o Kotal Kahn, entre os outros lá também. Então, velho, vale muito a pena, e se eles colocarem realmente o Reiko na história, vai ficar muito show. E não foi citado nesse leak, mas eu espero muito que eles tragam também o Shao Kahn, cara. Cara, Shao Kahn volta, Shao Kahn. Melhor vilão da história do Mortal Kombat. Mas ainda não para por aí, meu querido Alan, porque essas são notícias boas, mas agora a gente vai ter que entrar nas ruins, né? As notícias ruins, elas dizem respeito a alguns personagens que não serão jogáveis no Mortal Kombat 11, porque morreram na história, ou algum outro motivo aí que não fica muito claro. Esses personagens seriam Serra Thor, Sonya Blade, Melina, Johnny Cage, Kano, Baraka e Goro. Cara, não trazer a Melina de volta vai ser muito chato. É, esse é um ponto que eu espero que eles dêem um jeito aí pra poder resolver. É um vazamento, cara. Não tem nada confirmado e tal. A gente viu no vídeo do Maximilian Dude, que é um cara que a gente acompanha dos jogos de luta. Eu confio bastante nas notícias do Max, porque ele trabalhou no Killer Instinct, ele deu auxílio ali em algumas coisas no modo arcade, ele fez trailers, então ele conhece os caras da indústria. Ele não solta um leak que não tenha pelo menos um pouco de possibilidade de acontecer. Mas também nesse ponto dos personagens, ele faz diversas ressalvas ali. É uma notícia muito crítica, né? Se isso acontecer, vai ter muita gente que vai ficar irritada. Não tem por que o Johnny Cage e a Sonya não aparecerem de novo. E eu acho que, por exemplo, a Sonya mesmo e a Melina são personagens que eram muito utilizados em campeonatos, né, cara, do Mortal Kombat. A gente via eles muito aparecendo em EVO, esses campeonatos desse tipo, desse porte. Então eu acho que vai ser uma perda muito grande nesse sentido também. E haviam também rumores de que o Kung Lao não iria fazer parte, cara. Eu acho que eu fiz até um vídeo passado falando sobre isso. Que também seria uma perda muito grande, cara, pro roster, né, vamos dizer assim. É, tem muito a se explorar dentro do universo do Mortal Kombat. Tem os Elder Gods, tem muita coisa que pode vir pra esse novo, né, que a gente fala 11, mas não sabe qual vai ser o nome. E aí também foi falado que Fujin provavelmente seria um personagem jogável dentro dessa história, né. A gente precisa lembrar que todas essas informações, né, são vazamentos ali, nada confirmado, né, mas há chance de muita coisa estar aí. Pode ser que no próximo TGA já tenha algum anúncio e pode ser que a gente só fique sabendo de Mortal Kombat na E3 de 2019. Eu acho que com base nesses vazamentos aí, eu torço fortemente pra que venha um anúncio do Mortal Kombat 11 já na TGA que acontece essa semana, porque da forma como aconteceu no ano passado, foi vazado que seria anunciado Soul Calibur, o novo. E na TGA eles anunciaram Soul Calibur, cara. Com esse tempo que ele tá aí em desenvolvimento, pode ser que tenha realmente um anúncio aí, a gente tá esperando o ano inteiro. Injustice 2 tem segurado muito aí a Netherrealm em campeonatos e tudo mais, Mortal Kombat 11 você quase não ouve mais falar, tem alguns campeonatos ainda, falando em campeonato, surgiu um rumor no Twitter, a SL Mortal Kombat soltou uma imagem lá do Destruidor, perguntando como que os fãs reagiriam, o que que os fãs sentiam de ter o Destruidor num próximo Mortal Kombat. Isso é uma coisa que eu acho que ia ser muito legal, minha opinião particular, porque eu sou fãzaça do Destruidor, e não acho impossível porque no Injustice 2 tinha Tartarugas Ninja. E eu não acho que seria uma coisa impossível, porque eles pegaram os direitos da franquia pra poder colocar as Tartarugas Ninja no Injustice 2. Quem garante que eles não pegaram esses direitos aí, já pensando no Mortal Kombat 11 também, pra colocar o Destruidor no roster, que é um personagem que combina com a proposta do Mortal Kombat? Vai ser muito louco. Espero que realmente isso também aconteça, porque ele provavelmente vai vir como personagem convidado, né, em DLCs. Então, só nos resta esperar, né, meu amigo? Pois é, a ansiedade vai lá pra cima, a gente toma uns ansiolíticos aí pra segurar a onda, e esperar a TGA pra ver o que vai vir. Exatamente. Então, a gente já vai ficando por aqui, isso é tudo que a gente tinha pra falar, meus amigos. Então, não se esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês acham de todas essas informações que a gente comentou aqui agora. Não se esqueçam de deixar o seu like também aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho que é muito importante, e compartilhar esse vídeo com Deus todo mundo, cara. Compartilha aí com o seu amigo que você sabe que é fã de Mortal Kombat. Muito obrigado, meu querido amigo Alanios, pela presença aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Vamos que vamos, esperando aí grandes notícias aí na TGA. Se não tiver Mortal Kombat, pelo menos vai ter coisa boa, então vamos ficar atentos. Fiquem atentos aqui no canal do Meia Lua, porque assim que surgir novas notícias, a gente vai estar comentando com vocês aqui. Então é isso, meus amigos. Um beijo. Gostou? Seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de todo mundo. Legendas por TIAGO ANDERSON